Glorífica-me, seu amor e luz Que tira-me do vale Não há mais resistência em mim Jesus, tua palavra é sempre fiel É mais doce do que o meu Deus proverá, Deus proverá Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar Sob tuas asas se esconde Todo que ama tua casa Eu amo estar na casa de Deus A Ele o melhor O terremoto vai acontecer aqui E as cadeias que me cercam vão cair Até tocar o céu Vou te buscar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Sonhar Ainda vale a pena Esperar E confiar em Deus Jesus O Brasil quer te adorar O Brasil quer declarar Que só tu és Senhor Deus está no controle Deus está Deus está Deus está No controle Deus está Deus está Deus está Eu declaro que eu aceito E agora o milagre Sou eu Deus está Para um Tiago Deus está Deus está Euoublie